Olá, meus amigos, bem-vindos ao nosso canal, canal Ateliê Ricardo Prado. E hoje eu vou falar para vocês a respeito de lubrificação de instrumento. Quando eu devo lubrificar? Se eu devo lubrificar o meu instrumento como músico. Existem várias matérias que permeiam este assunto, cada um fala uma coisa, devo lubrificar de dois em dois meses, de tanto em tanto tempo, enfim. Vou falar esse respeito para vocês hoje, ok? Vejam só este vídeo que eu fiz de um trabalho que surgiu aqui no nosso ateliê e depois eu vou comentar sobre o assunto. Vejam vocês, o uso excessivo de óleo. Deem uma olhada nesse saxofone. Eu fiz questão de desmontar ele todo, para vocês verem que não tem um lugar no instrumento que não esteja besuntado no óleo. Olhem só a poeira que gruda. Alguns calços. Vejam só esses calços. De feltro. Totalmente encharcados de óleo. Totalmente encharcados de óleo. Vejam bem. Estou passando devagar para vocês verem bem. Olhem a quantidade de óleo no corpo do instrumento. Difícil achar um lugar aqui que não tenha muito óleo. Vou pegar a campana para vocês verem. Olhem a campana. Dêem uma olhada nisso. Vejam se tem condições. Tanto óleo, tanto óleo, que derreteu até a cola que faz a vedação da campana junto ao corpo. Vejam vocês. Vou mostrar algumas sapatilhas. Olhem essa sapatilha. Vou aproximar aqui. Vejam só. Onde ela marcou o canal aqui da chaminé. Encharcada de óleo. Mais algumas aqui para vocês verem. Olha, essa daqui. Cheia de poeira com óleo. Vejam só. Olha esta peça aqui. O cálcio que estava aqui não está mais porque o óleo derreteu a cola. O óleo é um reagente. Derrete. Olhem só. Difícil até de pegar nas peças. de tanto óleo que tem. Vejam o que causa uma desinformação ou uma informação passada de forma errónea. O que eu vou dizer para vocês não é a verdade absoluta. É apenas a minha opinião. Aquilo que eu tenho como experiência. Ok? Então, em primeiro lugar. Não aconselho ninguém que não tenha conhecimento que seja feito que faça a lubrificação do seu instrumento. Por quê? Quando esse instrumento vem de fábrica eles já vêm com um tipo de óleo lubrificante que foi feito para manter a propriedade de lubrificação por um longo tempo. um tanto quanto possível. Quando eu pego um óleo que eu julgo ser ideal para lubrificar esse óleo é muito fino. O que ele vai fazer? Ele vai acabar entrando e derretendo ou dissolvendo o óleo original de fábrica e por isso ele vai acabar saindo tanto um quanto o outro que foi o que aconteceu nesse saxofone que vocês viram. O instrumento todo encharcado de óleo todo e aí cai o óleo como vocês viram nas sapatilhas nos calços encheu de poeira fica aquela coisa o estojo fica cheirando então o que que se deve ser feito? Nenhuma hipótese quem não tem conhecimento desse assunto eu sei que tem muitos músicos profissionais que fazem isso com conhecimento com propriedade isso é outra coisa. não é disso que nós estamos falando estou falando especificamente de casos de músicos que não tem conhecimento muitas vezes músicos amadores que porque ouviu alguém falar ou porque alguém disse que precisa lubrificar ou que precisa fazer alguma coisa com o instrumento acabou por passar ou por colocar óleo no seu instrumento de forma errada e muitas vezes de forma excessiva o que aconteceu nesse caso julgo eu a pessoa deve ter periodicamente feito essa tal lubrificação o óleo ficou saturado e uma hora ele não tem como se conter lá dentro acaba vazando pelas chaves escorrendo pelo corpo alguns óleos são corrosivos podem reagir com o laque o que vai prejudicar o laque do instrumento enfim então de nenhuma forma eu aconselho quem não tem plena propriedade no assunto fazer esse tipo de trabalho esse tipo de tratamento ok muito bem segundo ponto assim como as fábricas o fazem os técnicos os lutieres de instrumentos de sopro falando dos instrumentos da família das madeiras devem utilizar um óleo que seja tão bom quanto ficar o tempo possível ou quanto maior tempo possível dentro das chaves fazendo a lubrificação esse óleo ele não pode ser um óleo muito volátil não pode ser um óleo muito não pode ser um óleo muito espesso também não pode ser um óleo muito fino né se ele for muito espesso ele vai acabar enroscando as chaves vai ficando pesado é muito ruim se ele for muito fino ele vai acabar saindo e acontece isso que vocês viram escorrendo pelo corpo pelos caos pelas sapatilhas e fazendo toda essa sujeira que vocês viram no vídeo então tem que ser um óleo com uma consistência ideal para que quando o técnico faça a montagem desse instrumento esse óleo penetre nas chaves e fique ali o tanto quanto possível de forma que o músico sendo profissional ou sendo amador não precise se preocupar em lubrificar esse instrumento novamente não importa se toca muito se toca pouco esse óleo ele tem que ser feito de forma de maneira que a propriedade de lubrificação dele não se dissolva ou que ele não saia ou que não perca essa propriedade de lubrificação entendeu então assim repetindo o que falamos lá atrás não estou dizendo muitos profissionais fazem isso com propriedade não é nesse assunto que eu estou falando estou me referindo a quem não tem conhecimento mas de qualquer forma sendo profissional ou sendo músico amador se você exigir do teu técnico que ele utilize um óleo bom que não perca a propriedade de lubrificação que não saia do instrumento que permaneça ali entre as chaves e os eixos ou as agulhas enfim você nunca vai ter problema com esse instrumento até que você desmonte e leve ao técnico novamente é isso que eu me refiro justamente para quê? para que muitos por desconhecimento não caiam nesta armadilha e aí o que deveria ser barato acaba saindo caro como nesse caso nesse caso as sapatilhas já estavam ruins não estavam tão boas mas imaginem vocês um instrumento novo onde o óleo escorre pelo instrumento vai para os calços reagindo com a cola dos calços vai para a sapatilha sujando toda a sapatilha muitas vezes até corroendo a sapatilha tirando o brilho grudando as chaves guardando sujeira então isso tudo é muito inadequado nós temos que ter muito cuidado ao tratar deste assunto ok? era isso que eu queria falar com vocês hoje espero que vocês façam proveito desse vídeo podem comentar deixem suas perguntas suas dúvidas nos comentários todos os comentários são bem vindos comentários em forma de crítica comentários em forma de elogios não tem problema a nossa intenção é trazer algo que consiga melhorar o bem estar do músico porventura do seu instrumento também ok meus amigos muito obrigado e até a próxima a próxima e aí Amém. 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 Amém.